1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E é sobre isso, tá? É sobre isso aqui que eu vou conversar com vocês hoje. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Adoro! Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Aqui do canal Espanha na Moral. Hoje eu decidi gravar esse vídeo falando sobre a questão do dinheiro aqui na Espanha. Então, antes de tudo, eu vou guardar isso aqui. Porque eu estou em uma mata. Estou em uma área que era um campo abandonado e aqui vem muita gente. E esse dinheiro aqui não é nenhum dinheiro que eu quero mostrar para vocês na questão de ostentação, tá? Até porque isso aí é o meu salário. E é o meu salário que vai ser pago o meu aluguel, a minha comida, a minha despesa. Nada mais sobra para mim, tá? Então, sobre isso que eu quero falar, tá? Ontem eu andei pensando bastante na questão disso. Eu recebo bastante comentário, vocês sabem, no meu Instagram. No Instagram do Espanha na Moral. E também no meu WhatsApp. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque eu recebo bastante mensagem. Mensagens de pessoas que me perguntam. Guilherme, quanto que dá para ter de dinheiro aí no mês? Quanto que eu ganho se eu fosse trabalhar no Globo? Quanto que eu ganho se eu fosse trabalhar na pintura? Quanto que eu ganho se eu fosse trabalhar de eletricista? E é uma das perguntas que eu mais recebo. É quanto que eu ganho? Quanto que eu ganharia? Ou quanto que eu posso ganhar? As pessoas simplesmente só enxergam o dinheiro. Só isso. Parece que o único objetivo das pessoas saírem do Brasil para vir aqui para a Espanha é dinheiro. Dinheiro, né? Dizemos assim. Então, eu quero falar para vocês que isso não é o mais importante aqui. Tá? Eu vim com essa mesma cabeça. Eu vim com esse mesmo pensamento de sair do Brasil e ir para a Espanha ganhar dinheiro. Deixa eu agitar a minha câmera, gente. Sair para o Brasil e ir para a Espanha ganhar dinheiro. Só que na minha chegada aqui, eu percebi que o dinheiro aqui, ele não é a coisa mais importante. Ele é necessário, claro. Sem o dinheiro eu não como, sem o dinheiro eu não pago meu aluguel, sem o dinheiro eu não consigo fazer minhas coisas. Ele é muito importante, mas ele não é o mais importante. O problema dessas pessoas, ou de quase todas as pessoas, é sempre achar que o dinheiro vem em primeiro lugar. E quando a gente chega para morar em um país, em um país de primeiro mundo, em um país onde a qualidade de vida é extremamente alta, onde a segurança é total, a gente começa a perceber que não vale a pena se matar tanto na questão de ter só dinheiro. Sabe? Tem muita gente, existem diversos tipos de pessoas, de tudo na vida. Existem pessoas que simplesmente querem ter o dinheiro para ostentar, para dizer que tem. Mas eu vou falar para vocês, gente, eu estou na Espanha, agora, esse mês, agora, faz três anos que eu estou na Espanha. E eu conheci muita gente aqui, né? Eu vivo trabalhando, trabalhava de dia, trabalhava de noite. Eu conheci muita gente, eu fiz muitas amizades, eu trabalhei com muito espanhol. E eu posso falar para vocês, eu conheço gente aqui que tem muito dinheiro. Eu não estou falando de pouco, gente, eu estou falando de muito dinheiro. E essas pessoas, por mais dinheiro que tenham, elas são infelizes. Eu vou citar um exemplo, gente. Eu trabalho com um rapaz, que ele trabalha na empresa junto comigo, ele chega duas horas antes da gente. Ele faz duas horas extras todos os dias. Ele tem o melhor cargo da empresa, já quase que meio que um gerente da empresa. E quando ele sai do trabalho, ele trabalha o dia inteiro na obra, a gente chega de sete da manhã para trabalhar, ele chega de cinco. Ele chega todos os dias de cinco para preparar caminhão, para preparar mercadoria, para preparar aquilo. E, por exemplo, a gente tem um salário aí, uma média de mil e quinhentos por mês. Esse rapaz, ele recebe quase três mil por mês. Só que é o seguinte, é super vazio. É um cara super vazio. Esse cara, ele não tem amigos. Esse cara, ele não tem vida. Ele não sai para comer um restaurante. Ele não sai para fazer uma viagem. Esse cara, ele não tem família. Ele não tem ninguém por ele. Simplesmente alguém, quando se aproxima, é porque sabe que ele tem dinheiro. E o que está acontecendo aqui é isso. As pessoas estão vindo para cá em busca, simplesmente, do dinheiro. E vão perceber que não vale a pena. Que não vale a pena. A coisa melhor da vida que tem aqui, quem se vive aqui na Espanha, é a tranquilidade. Gente, eu posso afirmar com todas as palavras. Porque, começou a chover, graças a Deus. Porque, com o pouco salário que você ganha aqui, você consegue viver muito bem no país. Você consegue pagar seu aluguel. Você consegue comprar sua comida. Você consegue dar um passeio. E não simplesmente acumular. Acumular. Até porque acumular, aqui também não é possível. Tá? Mesmo você ganhando um saláriozinho assim. Porque o que se ganha, gente, aqui, fica aqui. Muita gente me pergunta assim, Guilherme, eu posso mandar para o Brasil 500 euros por mês? Eu posso... Cara, você até pode mandar para o Brasil 500 euros por mês. Mas uma pessoa que chega aqui como um turista, que começa a viver uma vida trabalhando como uma pessoa ilegal, né? Trabalhando sem documento, os salários geralmente, geralmente eles são mais baixos que o salário de uma pessoa que tem documento. Porque eu já fui ilegal no país. Eu já trabalhei um período sem a documentação. Pouco, mas trabalhei. E o dinheiro, por exemplo, eu ganhava na época 50. Os outros ganhavam 70, né? O Tico, o meu amigo, ele trabalhava na época com um rapaz, ele ganhava 35. Os outros ganhavam 60. E chegou uma época que o Tico, ele ia pagar o aluguel e nem o dinheiro ele tinha para pagar o aluguel. Trabalhando igual que os outros e recebia menos que os outros. Por quê? Porque é uma pessoa que está sem documentação, sem os papéis e ela não pode abrir a boca para exigir. Eu quero ganhar igual que esse. Até porque a pessoa, ele não sabia falar o idioma adequado, ele não sabia a maneira que eles trabalhavam aqui, respeitando a forma que eles trabalhavam, o horário de comida deles, tudo isso. Então tudo conta. O que eu quero falar para vocês nesse vídeo é que a partir do momento que você pretende deixar o seu país, o Brasil, para sair, para viver em um outro país, Espanha, Estados Unidos ou o que seja, vocês não pensem simplesmente no dinheiro. Busquem uma qualidade de vida melhor, tá? Os tempos passam. A gente está ficando velho muito rápido. Eu lembro que alguns anos atrás, gente, eu tinha 17, 18 anos, eu estava uma vida, eu estava vivendo uma juventude. Hoje eu faço 40, né? Agora, dia 7 de outubro, eu faço 40 anos, sexta-feira. E eu comecei a perceber que o sentido da vida não é simplesmente se matar por ter dinheiro, porque o dinheiro, ele acaba sempre. A gente recebe hoje, gente. Amanhã a gente paga as contas e já está sem dinheiro de novo. Se a gente não fizer um pequeno esforço para começar a viver, para começar a realizar sonhos, as coisas nunca vão acontecer, tá? Essa viagem agora do canal do Espanha na Moral, né? A gente vai fazer o norte da Espanha. Eu confesso para vocês com todas as letras. Eu não tenho dinheiro para fazer essa viagem. E eu estou fazendo uma loucura. Uma loucura que para muitos vão me dizer, esse cara só pode ser louco. Eu larguei o meu primeiro emprego da Globo. Eu estou largando o meu segundo emprego. e pegando o pouco dinheiro que tem, que não me sobrou praticamente nada para fazer essa viagem, tá? Eu estou pegando um empréstimo para complementar o dinheiro de fazer essa viagem sem saber até como que eu vou conseguir pagar esse empréstimo. Mas simplesmente eu estou fazendo. Você sabe por quê, gente? Porque chegou uma época da minha vida, eu estou vivendo uma época agora que eu já não quero mais simplesmente segunda a segunda trabalhar, pegar, pagar e não viver. Essa é a famosa, a corrida dos ratos. Ou você acorda para a vida e tenta buscar uma maneira de viver, pega a tua família, sai, vai em um restaurante, vai em um campo, cara. Acampar é maravilhoso. Outro dia tem até um vídeo no canal, né? Que a gente foi para Peníscola. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem em algum lugar aqui. A gente foi para Peníscola. A gente passou um fim de semana na Peníscola. Não saiu caro. A gente nem tinha nada programado. A gente simplesmente adou um pouquinho. Minha filha me deu um pouco. Minha esposa me deu um pouco. A gente foi, conheceu um lugar lindo, maravilhoso. Ficamos em uma casa de madeira, um bangalô, né? Que chama. Lindo. Piscina. Conhecemos um castelo maravilhoso. Uma cidade linda. E no final a gente gastou pouco dinheiro com isso. Às vezes o bloqueio mental de não querer gastar faz com que a gente não consiga chegar em canto nenhum. Simplesmente juntar o dinheiro na carteira para que em qualquer hora um infarto ou uma dor ou qualquer coisa que aconteça tu morre e fica simplesmente tudo para os outros. Hoje eu estou andando num carro que me custou 300 euros. Eu no Brasil, eu posso falar para vocês, eu jamais teria coragem de estar andando num carro que me custasse 300 reais ou que me custasse 3 mil reais porque um carro velho, porque isso, porque eu trabalho tanto, porque aquilo. Não, gente. Aqui na Espanha a simplicidade domina. Aqui na Espanha a simplicidade domina. Vem em primeiro lugar. Ninguém te olha pela roupa que tu veste. Ninguém te olha pelo teu carro ser velho. Ninguém te olha por nada. Por teu emprego, por tu ser um varredor de rua aqui na Espanha ou por tu ser um catador de laranja no campo. Simplesmente as pessoas te aplaudem por tu ter um emprego. Porque aqui não é fácil de ter emprego. Não é tão simples de conseguir emprego. Por isso que eu sempre falo, gente, Espanha leva tempo, tudo tem seu tempo, mas venha com propósito de vida. Venha com propósito de vida. Se você vem com essa ideia, se você vem com essa coisa na cabeça de vir para cá juntar um montão de dinheiro e querer voltar para o Brasil, eu já posso até te dizer isso claramente, que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque tu está saindo do Brasil, o porquê? Porque é um lugar perigoso, porque é um lugar onde as pessoas se matam por política, porque é um lugar onde tu não pode ter um celular bom, que alguém vem, rouba teu telefone e te mata, porque tu não pode ter um carro bom, tu fica até com medo de tirar o carro da garagem, tu fica até com medo de entrar com o carro na garagem, tu tem medo de sair de madrugada com o carro e acontecer algo. Nada disso acontece aqui. Tu sai a hora que quer, tu para o carro onde tu quiser. Quantas vezes o meu carro já dormiu com o vidro aberto? Esse não, tem o outro que era o Audi, dormiu com o vidro aberto. Falando no Audi, até me doeu, sabe? Eu fiquei até um pouco assim, intimidado, um pouco envergonhado de ter saído de um carro bom para um carro popular tão simples. Mas eu posso falar para vocês com todas as letras, gente. Eu estou tão feliz com esse carro que eu já tive vários carros no Brasil. Já tive dois aqui. Eu tive um Peugeot 307, muito bom. Tive um Audi A4, né? Que era um 1.9 diesel. E agora eu estou com um coxinha gasolina, um carro que me custou 300 reais. Só que todos os carros que eu tive no Brasil e juntando esses carros que eu tive aqui na Espanha também, esse é o carro que está trazendo para mim mais alegria. Por quê? Porque esse carro, ele tem um propósito comigo. Que é o propósito da gente andar pela Espanha na coisa simples. Tipo, vamos fazer algo que pareça impossível em um carro simples. Muita gente me chama de louco. Cara, essa semana eu estava com um rapaz e eu perguntei tu teria coragem de viajar o norte da Espanha? Para quem não conhece, gente, o norte da Espanha é um lugar com muitas montanhas, com muitas estradas de chão, com muita cidadezinha, com muito lugarzinho afastado, com muito gelo, com muita neve. E esse é um carro que ele não está nada preparado para isso. Mas eu disse, eu vou fazer, cara. Eu vou fazer o impossível virar possível. Dia 20 de outubro começa a nossa viagem. Espanha na moral, rumo ao norte. Espanha na moral, na estrada. Então, isso é uma quebra de bloqueio para mim. Simplesmente por dizer, cara, eu vou conseguir fazer isso. Então, se você vem para a Espanha, gente, simplesmente voltando lá, pegar o dinheiro, ganhar dinheiro, achar que vai ficar rico, milionário, não fica. Eu estou aqui há três anos, eu continuo na mesma qualidade de vida que eu estou há dois anos. Porque com um ano aqui eu já consegui um bom emprego. Então, desde dois anos seguidos, eu continuo seguindo a mesma qualidade de vida. Eu não fiquei mais rico, eu não fiquei mais pobre. Eu moro na mesma casa. Simplesmente eu troquei só de um carro para outro. Foi a opção minha, tá? Foi a opção minha. Eu precisava quebrar o bloqueio de querer sempre ter o melhor, sempre fazer o melhor, sempre ser o melhor. Então, eu precisei de ser... Eu preciso de um carro simples. Eu preciso de uma vida mais simples. Porque eu estou percebendo que querer avançar demais não é a melhor coisa da vida. Então, o que eu posso falar para vocês é que venham. Venham com a simplicidade. Venham com a humildade. Venham com o pé no chão. Não venham para cá achando que vai ganhar um mar de dinheiro. Não venham para cá com a mentalidade de querer ostentar para a tua família que tu está na Europa ganhando euro, postando foto de euro. Não venham para a Espanha com a mentalidade de eu vou mostrar para meus amigos que eu consegui comprar um iPhone 3, iPhone 14. Eu consegui comprar isso e aquilo. Não, gente. Não venha com isso, tá? Venha simples. Porque as pessoas que vencem na vida são as pessoas simples. As pessoas de pé no chão. As pessoas com humildade. Essas são as verdadeiras vencedoras da vida, tá? Não vale a pena querer ser quem a gente não é. Vestir a roupa que a gente não pode vestir. Comprar o carro que a gente não pode pagar. Simplesmente não vale a pena. Tá bom? As vezes você vem para cá você vai ficar até impressionado quando você vê um espanhol com um carrão te chamando para sair te chamando para beber pagando coisa para você mas será que é porque ele gosta mesmo de você? Eu, pelo tempo que eu estou aqui eu posso ter afirmado, não é não. É pelo vazio. Aqui na Espanha eles são muito vazios. Vazios? Eu acho que se diz assim. Eu conheço famílias aqui que quando a família vai no mercado fazer a compra o pai faz a compra dele a mãe faz a compra dela e os filhos fazem a compra deles separados. Se o filho não tiver o dinheiro para fazer a compra o filho fica com fome. A filha fica com fome. Entendeu? Então eu já trabalhei com pessoas e o menino estava assim dizendo para mim ah, eu tenho que trabalhar semana para fazer minhas compras porque meu pai não compra, minha mãe não compra. E eu conheço muitos casos assim. Não só foi um. Um rapaz que trabalha comigo essa semana eu estava conversando com ele ele falou não, eu estou trabalhando aqui minha filha e meu filho estão trabalhando eles estão trabalhando a menina trabalha no hotel o rapaz trabalha numa empresa de laranja numa nave de laranja que a gente chama aqueles galpão grande de nave e eles pagam também para morar comigo ou será que eu tenho que manter eles? Eu pensei caraca velho eu tenho duas filhas e eu mantenho minhas filhas e eu estou super feliz em manter minhas filhas uma hora quando elas tiverem as condições delas financeiras ela vai nos manter eu acredito se a gente precisar a gente não está esperando que os filhos da gente venham manter a gente mas a gente está esperando que um dia se a gente ficar velhinho cansado, doente eles estejam presentes sabe devolvendo aquilo que a gente fez por eles sabe por ter criado com educação por ter dado comida então o mínimo que a gente espera dos filhos é isso esse rapaz ele falou a minha filha ela me paga 700 euros por mês e o meu filho me paga 700 ambos os dois recebem 1.200 por mês eu falei caraca como pode ser que tu pega quase todo o dinheiro deles ele falou eu pago a comida eu faço a compra para ela eu faço a compra deles cada um tem um quarto eu falei então eles estão pagando a comida eles estão pagando o quarto eles estão pagando a luz eles estão pagando porque 700 euros é muito dinheiro para uma pessoa que recebe 1.200, 700, 800, 900 1.100, 1.200 eles ficam com 500 euros para ele para eles viverem e o restante vai para o bolso do pai então aqui é dessa forma gente os casais aqui as famílias o esposo, a mulher eles o cara tem muito essa coisa tu tem que dar isso tu tem que dar aquilo e eles não perguntam você pode esse mês me dar você pode esse mês pagar uma luz ou você pode esse mês pagar o apartamento não ele exige é como se fosse uma obrigação muitas das mulheres no Brasil falam ah, chegar na Espanha vou casar com o Espanhol estou de boa está de boa uma merda me desculpa a palavra está de boa uma merda esse pessoal aqui eles são escorão demais então se tu tem eles vão querer também tirar então é é desse jeito eu entendo até que se os dois trabalham claro é um dá de um lado um dá de outro e assim vai tudo de bem a gente tem a nossa cultura do Brasil não sei se essa cultura ainda existe eu acredito que sim mas é uma coisa assim onde o marido trabalha e ele mantém a casa paga paga a casa o aluguel faz as compras a mulher faz uma coisa com a outra entendeu e não é que a mulher vai ficar com todo o dinheiro que sobra pra ela tipo ah não a mulher tem que pagar o marido tem que pagar os dois tem que dividir claro os dois tem que dividir mas se o marido paga uma conta ou outra e a mulher fica com pouco de dinheiro aquele dinheiro que tá com a mulher é pros dois é pros dois viver é pros dois trair é pros dois comer no restaurante é pros dois fazer um passeio num parque é pros dois não é que o dinheiro ficou com ela pra ela é que o dinheiro que tá com ela é pros dois gastar assim acontece na minha casa eu pago aluguel eu pago a luz é faço uma compra e minha mulher fica com dinheiro aí eu às vezes eu olho pra minha carteira de caraca fiquei sem dinheiro não, não fiquei sem dinheiro minha mulher tá com dinheiro então se eu precisar eu falo ó tô precisando fazer isso ela vai lá me dar ou compra entendeu eu não tenho que tá ali simplesmente com a minha mulher ou me dá dinheiro ou me dá quatrocentos me dá quinhentos me dá trezentos eu tenho que pagar isso não o que é meu é dela o que é dela é meu entendeu então a gente no Brasil a gente tem essa coisa então as mulheres vêm ah eu vou pra Espanha vou casar com o Espanhol e a vida vai ser simples não, não é gente tá sobre isso não é eu acho que tá um vazio muito grande é nessas pessoas aqui porque é um país que eu acredito eu vejo um país muito como se diz ateu um país muito ateu as pessoas aqui não tem uma crença por Deus até porque os palavrões daqui eu não tenho simplesmente eu não tenho coragem de falar nesse vídeo eu não falo é um palavrão terrível que eu prometi pra mim que eu não falaria esse palavrão os palavrões aqui são xingando Deus o cara leva uma topada diz um palavrão com Deus o cara derruba um copo no chão xinga as coisas da igreja católica e quando você vai falar de Deus eles falam não acredito eu tava trabalhando com um rapaz outro dia eu falei se Deus quiser não sei o que ele fez quem e começou a xingar Deus ele falou se minha mulher quiser porque é minha mulher que faz isso pra mim é minha mulher que faz então eu sou um cara que eu não bato de cara sabe eu não bato briga boca falando sobre a religião e eu tenho a minha eu sou um cara muito crente eu sou um cara que crê muito em Deus então é eu e Deus e acabou se o cara não acredita em Deus é problema então os espanhóis são muito vazios eu tava eu tava preste atenção eu vi tá ficando um pouquinho longo mas vocês prestem atenção eu tava eu tava num conjunto de amizades aqui muito grande que com pessoas que não acreditavam que não acreditam em Deus eu lembro que outro dia eu fui também fazer um um trabalho em em Nules em Castanhão e eu entrei na casa de um rapaz e tem uma foto uma foto esquisita na parede um quadro e eu perguntei quem é esse ele falou esse é Lucifer o cara botou Lucifer na sala assim como se fosse sabe falei ah tá bom então as minhas amizades que eu tava tendo aqui era cachaça festa e e Deus tava cada vez se afastando mais de mim Deus tava cada vez se afastando mais da minha da minha separando mais eu da minha família separando mais eu dos meus projetos comecei a faltar dias de trabalho por conta da bebida então eu eu fiz uma oração a Deus eu acho que foi a oração mais forte que eu já fiz na minha vida assim aquela oração que eu me entreguei realmente pra Deus e eu falei assim Deus afasta de mim todas as pessoas que não somam na minha vida todas as pessoas que tão me distanciando de ti gente foi como um passo de mágica simplesmente Deus me afastou de muita gente eu até cheguei a ficar uns dias eu falei será que fulano tá com raiva de mim será que esse clano tá com raiva de mim eu fiquei perguntando será que aquela pessoa tá eu fiz alguma coisa eu fiquei até me culpando por algumas coisas será que aquilo que eu fiz foi errado mas depois eu fui entender que eu pedi a Deus que Deus tirasse de mim todas as pessoas que afastasse eu dele que afastasse eu dos meus sonhos então fez uma Deus fez uma limpeza na minha vida e ao mesmo instante botou pessoas no meu caminho maravilhosa então gente quando a gente pede com fé quando a gente pede as coisas com fé as coisas acontecem isso é um resumão eu tô falando aqui pra vocês eu tô falando de dinheiro eu tô falando de amizade eu tô falando sobre casamento eu tô falando sobre Deus eu tô me abrindo pra vocês na verdade ontem eu tava tendo uma crise de ansiedade ontem eu tava mal pra caramba minha mulher disse que a noite eu tava dando choque tipo na cama eu fiquei numa ansiedade eu fiquei tremendo de noite eu não fui trabalhar hoje hoje é uma quinta-feira eu tinha que estar no trabalho essa hora eu tô aqui conversando com vocês me abrindo pra vocês na verdade sei lá ontem eu me senti meio sozinho meio vazio mas hoje ao acordar eu percebi cara que é tudo o propósito de Deus sabe Deus tá preparando tudo tudo da sua maneira então rapaziada é isso que eu queria comentar com vocês tá falar um pouco sobre essa questão do dinheiro falar um pouco sobre a questão das amizades falar um pouco sobre a questão de tudo aqui na Espanha eu espero que vocês tenham gostado tenham curtido o vídeo tá bom já vamos começar a nossa série de vídeo estamos pertinho aí já pra gente começar a nossa viagem um montão de vídeo praticamente todos os dias vai ter vídeo aí pelo norte da Espanha me dedicando bastante pra trazer esse conteúdo pra vocês tô preparando o carro hoje eu fiz umas trocas de umas coisas aqui o carro tá 100% tá maravilhoso e é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aqui o comentário aqui embaixo pode deixar as críticas também de vocês eu tô aqui aberto a elogios e críticas e vamos pra cima né gente tá bom gente então fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau